E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, estou felizão, cansado, mas estou feliz, meu. Vamos instalar logo esse gerador de ozônio nessa piscina. Vamos clarear essa água aqui para nós tomar um banho no final de semana. Então pessoal, deixa eu contar para vocês. O gerador de ozônio chegou, era maior do que o que eu estava esperando, na verdade. Na verdade não, na verdade a minha casa de máquinas é que é apertada e pequena. Vocês viram eu instalando essa válvula aqui, no primeiro vídeo. Então, válvula instalada, agora é a hora de instalar o gerador propriamente dito. O gerador não coube ali, então isso aí fez o que? Fez com que o meu instinto mais primitivo e gambiarrento entrasse em ação. Para fazer uma gambiarrinha para botar esse gerador ali para funcionar. Já que ele não cabe dentro da casa de máquinas. Então, eu fui lá em uma casa elétrica. Deixa eu só ajeitar vocês aqui. Aê, aê. Fui lá em uma casa elétrica e comprei isso aqui, pessoal. Comprei essa caixa aqui. Essa caixa aqui, ela tem, deixa eu ver, deixa eu ver as medidas. Ela tem 20 centímetros assim, 30 centímetros assim e deixa eu ver, 10 centímetros assim. Então, ela cabe tranquilamente o gerador aqui dentro. Vou instalar o gerador aqui dentro. Ela é lacrada aqui, então. Ela é lacradinha com uma borracha, o que faz com que a água não entre. Que é essencial porque o gerador não pode ficar nem na chuva, nem ser molhado, né? E nem pegar sol diretamente. Então, onde eu vou instalar isso aqui, pessoal? Claro. É claro que eu não podia deixar de fazer um buraco, né? Agora, afinal, a gente tem a ferramenta para fazer buraco. Todas as instalações, a partir de agora, vão ser feitas num buraco. Então, eu fiz um buraco ali, ó. Vocês dá para ver, o sol está demais. Fiz um buraquinho ali. Vou mostrar para vocês como vai ser feita a instalação. Deixa eu ver. Aê, está aparecendo. Então, eu peguei esse postezinho aqui. Esse barrote. Vou colocar ele nesse buraco que eu fiz aí com o tatuzinho, presente da Jana. Aí, ó. Vou socar ele aí. Vou botar esse quadro elétrico aqui. E vou instalar o gerador aqui dentro. Beleza? Então, acompanhem aí. E olhem como é que a piscina está. Verdaça. Vocês vão ver agora, com o funcionamento desse equipamento aqui, se vai ficar top. Vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo. Eu fazendo uma filtragem ali no fundo, as folhas. Tirando as folhas, a sujeira mais pesada que está no fundo ali. O aspirador. E aí, depois... O galo está barulhento hoje, ó. Está ali com o Donald. Então, depois, nos próximos vídeos aí, provavelmente vocês já vão ver como ficou o resultado aí. Tá bom? E aí, ó. Explicar para vocês o que aconteceu nessa primeira etapa aí. Instalado aqui o gerador de ozônio, o Panosom. Essa é da linha P+, tá, pessoal? Algumas pessoas aí me perguntaram se tinha que ser esse tamanho. Para mim, a piscina tinha que ter, tá? Esse tamanho aqui. A Panosom tem lá, na linha de produtos deles, o P+, Fit. Que é um mais fininho, mais reduzido de tamanho. Porém, esse aí, ele serve para piscinas até 55 mil litros. A minha piscina passa um pouco disso aí. Então, eu necessitei desse aqui. Esse não tem o Fit, que é o pequenininho. Então, teve que ser esse maiorzinho. Mas eu acho que ficou bem bacana a instalação aqui. Ontem choveu. Como vocês viram, eu estava limpando a piscina e acabou pingando aqui. Por isso que eu não terminei ontem. Estou terminando hoje esse vídeo aqui. O que eu fiz ontem? Aspirei a piscina jogando para fora, tá, pessoal? Vocês viram que estava cheia de folha. Estava cheia de até terra ali. Pedra, coisa de grama que eu cortei que voou lá dentro. Estava muito suja a piscina. Então, qual foi o procedimento que eu fiz? Eu ainda tinha ali um meio quilo daquele sulfato de alumínio. Eu joguei aquele sulfato que ele faz a sujeira decantar, né? Joguei, deixei decantar. Vim ali, aspirei jogando para fora. Fazendo a drenagem da água. Então, aspirei a piscina jogando para fora. Botei cloro. Tinha ali dois quilos de... Acho que dois quilos de cloro ainda. Tinha dois saquinhos ali. Eu usei aqueles dois quilos de cloro para equilibrar o cloro da piscina. Se engana quem acha, pessoal. Tem marcas aí de gerador de ozônio que te vendem o gerador como uma solução definitiva para não usar mais produto. Mentira, tá, pessoal? Tem que continuar usando aí, seja o cloro. Até tem uma opção. Deixa eu ver aqui como é que é o nome. Até anotei aqui. Que é o poliquaternário de amônio. Ele pode ser usado no lugar do cloro. Porém, tu pode continuar usando o cloro normalmente, tá? Não precisa naquela quantia exagerada. Mas tu tem que continuar usando junto com o gerador aqui de ozônio. Então, tem empresas que omitem isso aí e dizem que tu comprando o gerador de ozônio acabou o uso de qualquer outro tipo de produto. É mentira. Até porque você vai ter que equilibrar o pH, alcalinidade. E para isso, você vai ter que usar produto químico também. Então, mas, cara, é bem menos a quantia. Vai reduzir aí a quantia de produto que você vai utilizar. Eu, na verdade, eu pretendo após aqui esse tratamento de choque que eu dei aqui na piscina, porque estava muito suja, eu pretendo usar só a pastilha de cloro. usar o gerador com as pastilhas de cloro ali. Vamos ver se eu consigo deixar o pH, alcalinidade, estabilizado. pH, alcalinidade e o cloro usando as pastilhas e usando aqui o gerador de ozônio. Aí, pode ser que alguém vá perguntar o seguinte. Mas, Vinícius, se eu continuar usando o cloro, vai continuar a irritação, vai continuar ressecamento de cabelo, ressecamento de pele? Não, pessoal. Porque, na verdade, você usando o gerador de ozônio aqui, o gerador de ozônio, ele combate a cloramina, que, na verdade, é o que causa irritação, que causa ressecamento de pele, problemas no cabelo. Então, você utilizando o gerador de ozônio aqui, ele vai acabar com a cloramina, que é esse contaminante aí. A cloramina, para quem não sabe, ela é gerada quando você joga cloro na piscina para matar as algas e bactérias. Esse cloro em contato com as algas e bactérias, ele gera essa cloramina, que é o que faz mal, que dá aquele cheiro forte de cloro. Bom, dito isso, então, o que foi que eu fiz aqui na piscina? Equilibrei a alcalinidade, primeiramente, usando o produto ali para tamponar. Equilibrei o pH, estava um pouquinho alterado aí, então, a alcalinidade eu deixei aqui, anotei aqui, deixei 80, mais ou menos, 90. E o pH eu deixei 7.0, que é o neutro, tá? Bom, partindo desse princípio aí, eu liguei a bomba aqui da minha piscina, ainda não liguei o... Ainda a primeiro passo ali, eu não liguei o gerador de ozônio, porque eu estava jogando água para fora, eu não estava retornando. Então, joguei água para fora, aspirando. Tirei todas aquelas folhas, aquela sujeira que estava no fundo, que ficou decantada. Joguei tudo para fora, baixei a piscina, botei um pouquinho mais de água dentro. A chuva me ajudou, ajudou a encher a piscina de novo, porque ela tinha dado uma baixada. E aí sim, pessoal, botei aqui para filtrar, né? Botei para filtrar, liguei aqui o panozão, botei para filtrar a água retornando para a piscina. Botei para funcionar, ó. O equipamento está funcionando, ó. Dá para ver aqui que tem uma luzinha. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma luzinha aqui que está ligada. Aqui, como eu mostrei para vocês, a bolinha está no meio, então está certinho. Regulado lá dentro, motor funcionando. E agora que eu aspirei, ficou mais feia a coisa ainda, porque esverdeou mais a água. Então agora a gente vai saber, na real, se vai dar certo isso aqui. Analisem bem como está essa água aí. O gerador de ozônio está aqui, instaladinho. Agora está pegando um pouco de sol, porque é meio dia aqui. Então está ali, instalado aí dentro. Mangueirinha aqui, ó. Troquei a mangueirinha, botei uma mangueira só para a saída da eletricidade, né? Que pega a eletricidade lá dentro. E também da mangueirinha que leva o ozônio lá para dentro, ó. Fechou aqui. Está fechadinho, guardado aqui, sem temperes. Ó. Então esse aqui é o fio que alimenta o panozão, né? Deixei a tomadinha lá para fazer a ligação. Já troquei aquela gambiarra que tinha lá, isolei para fora. Ainda falta tapar uns buraquinhos. Ali eu fiz o fechamento com fibra. Não ficou bonito, mas ficou funcional. Não está entrando água. É isso que importa. Aqui, passei a mangueirinha, então. Lá na entradinha, onde ela vai injetar o ozônio aí na nossa piscina. Então, vou fazer uma ligação aqui. Vou abrir aqui. Vou deixar meio abertinho aqui para ele fazer a troca de oxigênio aí. Aí eu venho aqui. Ligo a bomba, né? Aqui ligo a bomba. E aqui ligo o gerador de ozônio. Está ligado? Está funcionando? Eu já fiz isso ontem. Umas duas a três horas. Já deixei funcionando. E já fiz isso hoje, por umas duas horas. Então, pessoal. Funcionando. Há dois dias já funcionando o gerador de ozônio. Como eu falei para vocês, fiz uso sim do cloro para equilibrar aí o cloro que não tinha mais na piscina, né? Devido a muito tempo aí sem o tratamento, sem fazer nenhum tipo de manutenção. Botei funcionar anteontem, duas horas. Ontem, duas horas. E hoje já está funcionando há umas duas horas. Isso depois de fazer a filtragem, retirar aquela sujeira que estava no fundo, como folhas. Isso eu fiz da maneira tradicional. Botei cloro, botei um pouquinho do sulfato que eu tinha ali de alumínio. Decantou a sujeira, aspirei jogando para fora. Depois eu botei circular na aspiração, né? Botei ali para fazer a aspiração da piscina. E botei circular e liguei o ozônio. Agora vocês vão ver como é que está a piscina após três dias utilizando o sistema aí. Lembrando que você precisa medir os parâmetros da água, tá bom? pH, alcalinidade e deixar aí um pouquinho de cloro para ficar estabilizadinho aí. Vou mostrar para vocês, vocês não vão acreditar, pessoal. Olha aí, pessoal. Ainda tem um pouquinho de sujeira. Vou fazer mais uma aspiração hoje. Mas está top, top, top. Já está cristalina. Olha a escadinha ali, ó. Aparecendo até o último degrau. Quem lembra como é que estava isso? Está louco. Como é que eu sei que ela está funcionando? Aqui, ó. Não sei se dá para ver no vídeo. Mas ela fica soltando umas bolinhas, ó. Ela solta essas bolinhas no retorno da água aqui. Isso aí é sinal que está injetando sim. E o cheiro também, ele é um cheiro característico aí. E você vai vir ali perto das bolhazinhas ali e botar, deitar pertinho ali e sentir. Você vai sentir um cheirinho meio cítrico ali. Que é o cheiro do ozônio aí sendo injetado na água. Show, né, pessoal? E aí? O que vocês acharam? Vamos ver se vai ser fácil manter assim, agora sem produtos. Eu vou botar uma pastilhinha de cloro, né, naquela boinha lá. Vou botar a pastilhinha para ela ficar mantendo aí o cloro. Um pouquinho de cloro, porque é necessário, tá? Então está aí, pessoal. Ficou top. Gostei do resultado. Estou gostando. Vou passando o feedback conforme for passando o tempo aí para vocês, tá bom? Então, pessoal. Era isso. Muito obrigado. Deixa eu ir na sombra. Muito obrigado a todos, a todos vocês que assistiram esses vídeos. Muito obrigado mais uma vez de coração a Panosom. O link está aqui embaixo na descrição. Valeu, Panosom, pela parceria. Valeu, pessoal, por estar assistindo, por estar curtindo, compartilhando. Indo lá no Instagram, no Facebook e na página do YouTube da Panosom. Quem quiser saber mais a parte técnica, pessoal, eu não sou técnico, tá bom? Eu sou apenas um cara que faz gambiarra e instala as coisas. Eu instalei, está funcionando, está limpando, show de bola. Mas se quiser saber a parte técnica, o que é ozônio, como o ozônio funciona na água, que outros aparelhos com ozônio que eles trabalham lá na Panosom. Purificação de água para beber, para caixa d'água, para diversas coisas. Entra no site, entra em contato com o pessoal da Panosom. Eles vão ter o prazer de responder para vocês todas essas questões técnicas aí, que não é a minha parte, né? Vocês sabem que eu sou mais da prática mesmo, chegar e fazer ali. Eu segui o manualzinho ali, fiz a instalação, está tudo funcionando, uma maravilha. Então, era isso. Muito obrigado a todos vocês. Eu estou imensamente satisfeito com o resultado. Estou muito satisfeito com a parceria com a Panosom. Valeu, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E quem sabe, até a próxima gambiarra aí. Até a próxima invenção. Até o próximo projeto. Valeu. Beijo. Tchau. Fui.